Viajando com boiada Ele a respondeu sorrindo Sou filho de Orofino, Vila de Minas Gerais Há muito tempo passado Foi no mês de fevereiro Eu deixei meu povoado E fui de comboiadeiro Deixando a minha terra Que ele está dominei Sei que mamãe tem sofrido Pensando que eu ter morrido No chifre e no pantaneio Menino preste atenção O que agora eu vou falar Vai rever sua mãesinha Que não cansa de chorar O meu braço e o meu berrante Ter presente eu vou lhe dar Seremos dois boiadeiros Eu serei seu companheiro Se meus conselhos flutarem Obrigado boiadeiro Você mudou meu destino Hoje mesmo eu sigo viajando Pro seco de Orofino A praça minha mãezinha Que não tem muito destino Daquele dia em diante Sempre só vira o berrante Com a volta do menino Orofino